Fala galera, beleza? Estamos lançando a Black Friday 2021 WRKids, os nossos cursos todos com 50% de desconto, então aproveite esta incrível promoção. Utilize o cupom NOVEMBRO21, tudo em caixa alta, novembro e 21, tá certo? Utilize o cupom e você obtém 50% de desconto em todos os nossos cursos Hotmart, que tem acesso vitalício e também a maioria tem certificado de conclusão, você pode utilizar como horas complementares e esse ano estamos com a revista, a revista, o plano de assinatura da revista eletrônica também está com o cupom NOVEMBRO21 para você investir ao máximo no seu conhecimento. Peça aí um curso de Natal para o seu pai, para a sua mãe, para a sua namorada, namorado, marido, esposa, peça, pois você estará recebendo conhecimento, que é o bem mais precioso, ninguém tira de você. Então aproveite, invista no conhecimento, adquira todos os nossos cursos, a maioria deles e você tem acesso vitalício para estudar quando quiser. 50% de desconto, hein? Conto com todos vocês, aguardo vocês, invistam no conhecimento para aprender cada vez mais. Tem amplo conteúdo, como linguagem C, STM32, SP32, amplificadores operacionais, LTSpice, áudio e amplificadores, análise de amplificadores comerciais, Kikad, Proteus, Datasheet, osciloscópio digital, então são 16 cursos, um amplo conteúdo. Estou aguardando todos vocês, está lançado oficialmente esse ano, Black Friday estendida da WRKids. Um abração, muito sucesso e aguardo todos vocês lá!